E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele rádio histórico, aquele rádio eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha junto com vocês, bora lá Tu falou de trabalho e currículo, mano, aqui não tem surpresa, A e B, você nunca foi bem-vindo na minha empresa Tu não é qualificado, lá do B, não era fudido, magrão, qual é o teu lado? O meu lado é da rua, daquele que você não entende, eu causo um incômodo, mano O A ficou com os empresários, o B é autônomo E quando você acha que você é o monstrão, fica pagando por isso Eu passei de patrão, você pega a visão, hoje nós vai derrubar um reizinho por vez, é só os peão Não vai derrubar e nem vai encarar, é por isso que tua rima deduta tua mente e ela tem limite Espero que me evite, mano, eu que mando agora nessa city Empregado e patrão, eu sou o lobo de Wall Street E vai morrer com a ganância O 20 bate, mano, sua esperança dá ânsia Se acha que você vai ver isso aí, meu parceiro, eu já passo por cima Entrei na rua como jovem aprendiz e virei o CEO dessa rima Desculpa, amigo, você nem é aliado O senhor da rima é o nosso freestyle Porque na batalha somos empregados Falou que eu morri no meu ego Na base eu sempre acompanho Cada um morre de uma forma Mas você é otário e morreu com seus sonhos Não, com meu sonho eu vivi Com meu sonho eu nasci Toda vez que um MC Falou que me matou, com meu sonho eu renasci Pra te provar Que na sua vez agora não tem grade curricular Entrega sua grade em outra empresa Que essa aqui vai te dispensar Aê! Sabe, já mato o magrão Sabe, não vai ter nem competição Toda que eu te deixo é no chão Hoje o Edelwell vai ser o caralho Hoje não vou perder pra essas gracinha Vou com tudo, vou dar o meu necessário Eu dou meu 100% e saio com a folhinha Hoje você pede pro tubarão Fade-se o Edelwell Já que você tem essas manias de perder pro tubarão Hoje não vai ter desenho Pode aumentar o volume Você pede, então assume Esse é o empenho Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada Só bora, só bora Esse cara tá uma maçã Tudo é pouco tempo pra quem manda 30 rims em 30 milésimos Eu sei que vocês gostam de caixa do Edelwell Se embora Esse cara no caso não é você Porque em 30 milésimo, mano Foi o tempo que cê fez, aliás, pra nascer Não me leva mal Falando um bolão, meu parceiro, cê tomba Essas tais manias de perder pra mim Cê quis dar um passo maior com a perna Não é o perna longa Vai cair Se pode, cuzão, você vai morrer sozinho Tá igual o Piu-Piu Não viu pra jola, viu caramelo Acho que eu vi um cachorrinho E disse que é jogada bom que vai fazer o gol nos acréscimos Mano, eu tô rimando um décimo e nem me estresso Cê tá ciente, meu parceiro Que agora você vai pedir até uma dó E não vai ter como ser pior Porque eu tô vendo você dar o seu melhor Tá apanhando pra caralho, você é muito fraco Esse aqui é o Whindersson Nunes, tô batendo igual o Fofó Eles pensam muito sobre o que falar Sobre como puxar o grito, como se porta-ni Nesse momento, mano, como MC Eu não ligo se eles pensam que é esquisito Vários querem se colocar como o defensor Dos frasques oprimidos Tá ligado, mano? É bem mais com trocadilho Falo sobre a vida dos amigos Quantas vidas dessas tem perdido? Quando chega aqui dentro da roda Acha que é foda Cita várias letras de outras músicas Eu faço minha rime, ela é na hora Mesmo não ser nada mais da hora A parceira é única Sabe o que é que é que é Eu penso bem diferente a fora da caixa O beat Batman às vezes não encaixa Mas eu penso que eu quero nem as frases de um Quebrada É as frases de um Quebrada Mas esse também é o depoimento Refrecante e igualmentos Quebrando tabu e argumentos E seus pensamentos Aê, eu me vou assim Daquele jeito Cê tá ligado, meu mano? Que você falou que você é único Né rimar literatura Quebrar seu armamento único O Z é assim Eu quebro esse cara de improvisação Sou a sessão Alterando o fogo Fazendo a equação Eu sou o X da questão E combustão Elevado com meu irmão Tá ligado o que eu vou falar? Não adianta me encarar E gritar Tem que ter informação E verbo pra trocar Eu tenho Eu tenho muito verso Muito argumento Muito pensamento Igual que você diz quebrar Meu parceiro Desde que eu nasci Eu tô me reconstruindo Desconstruindo Pra me levantar Esses caras são bravos demais, hein rapaziada Deixa o like Se inscreveu no canal Só bora, só bora Daquele jeitão Vai querer me matar Mas esse é que é o proceder Aí reizão Quer tomar meu lugar Mas se contenta Ser o próximo marcado pra morrer É daquele jeitão É o meu trono Na palinha Num improvisado Não tira minha coroa Rimo pras pessoas Eu nasci destinado Senato destinado Eu nasci predestinado E meu futuro não tem dono Meu parceiro Quando um marcado pra morrer Ele não morre Através do hip hop Toma o trono E essa é frase de outro cara Numa música que você mesmo curte Só que é diferente Meu parceiro Meu verso Meu argumento Eu trago aqui na minha atitude Qual o trono? Tá ligado? Rei Parece uma formiga Não Ei Qual é o trono? É o rei que você carrega na barriga? Não É isso aqui, meu mano Mas freestyle é compromisso O teu trono é teu vaso sanitário Escrevilha Tá cagando Mas não cague no improviso Meu parceiro Tenho muita satisfação Em te ver Segundo tempo Que eu tava parado Muita coisa Aconteceu pra você Mas essa luta Aqui é pra valer Eu vou mostrar Que você é mirim Eu voltei nessa porra Pra provar Que essa geração Não é tão forte assim Então que se foda, mano Não tem problema Porque minha rima é exprópria Se o papo vai ser geração Sua cara da antiga E a cara da próxima Não tem problema Não é meu mano Eu te provo que você é mirim Porque o tempo caminha comigo Nunca passa através de mim É, o tempo caminha com você Mas sem moda de nego Você tá de besteira No meu relógio Eu tô no pódio Eu olho no ponteiro E tem alcanos na coleira Você vai entender Que eu rimo sem besteira Hoje eu rimo aqui nessa rua Engraçado você atacar minha geração Você sabe que eu comecei junto com a sua Né, esquina que eu Passou porque Você não pegou eu pelo Espiracola Então eu pego que eu Passa aqui pra que você é negra Agora pega o Rebubi Pega o Rebubi Pega o Rebubi Que eu te amato Sabe o que eu já tô fazendo Agora tá capaz Faz teu passo Se eu não ia pegar Minha geração Eu te ensino pro seu passo Yeah, yeah Licença pra chegar Jerry City Tá marcado Yeah, yeah Tima de três, dois Yeah Esse maninho Acha que vai ganhar Maicama que eu vou Amassar pedrinho Lá no Espírito Santo Eu já fiz meu nome Te zoando E você sabe que hoje Isso te consome Que você perdeu Dentro Tipo um acero Maicama que eu faço Mano, na sessão Sua cara vai pro chão E é no colisão Que eu causo ar Aqui de colisão Você não causa colisão Na verdade Você veio com esse Seu fã de cuzão Sabe que você Só é uma besteira Sabe que é foda Eu sou longe da sua carreira E você é fraca Na tiqueira E perde mesmo Por isso eu falo Moleque, eu empate Detroide Detroide Hoje eu disse Empate Como? Como? Que o Breno É quando dentro do Detroide Você fica com o cu na boca Quando toca qualquer outro tipo de beat Não, nada a ver Eu encaixo em qualquer outro tipo do beat Até porque antigamente não tinha Detroide Esse é seu limite Até porque pode tocar qualquer beat Você sabe que você toma no cu Espírito Santo Mandaram o Pedrinho Perdeu Chamo Dudu Mas de uma vez Não te amarelo então Ah, não Chamo Dudu Não, não entendi Então vai tomar no cu Esse é o problema de MC Que vai além Não tinha Detroide Não tinha apenas também Oh, seu arrombado Não tinha Eu fui pro esse Te amassei Não foi filmado Aí você vai entender De nada você sabe Com o 5 a frente Ninguém sabe Por isso eu falo mano Você perdeu Do meu aposento Eu tenho 5 anos Quem tá aqui for eu Por isso agora Você não esquece Anota Porque essa aqui É aquela do ES Então Você sabe que cada lírica Que nós vamos falar É letal Simplesmente de improvisação Mas Eu não tô ligado Eu também já tô ligado Que você vou levar Se como ataque Até porque vocês vão Até que em poder Eu cruzamento Então pedi pra combinar Que a gente naque Eu não sei se o Suravelin Vai combinar Mas a borradiagem Você vai ser igual Eu já tô falando Mero que eu não tô em alto Mas eu sou altamente literal Eu sou literal E de costa aposta Você não me encosta Porque hoje eu tô bolado Aí Mero assim Não adianta Que você vai ser o espeto Porque eu vou agar Tá fiado É Você tá afiado Só que eu sou mais afiado Do que a própria katana Que dá um corte Quanto a sua zima de suporte Se achar que faz igual Mas se engana Por esse motivo Eu trouxe a sarabatana Aquela que acerta de longe Você não entendeu Não é mano Agora você virou freguês Pode ter espada afiada Em questão Aqui de levada Eu sou zora Eu tenho três O beat vem É É É É É tanta cima Que o Breno se propaga É tanta cima Que eu mando pro Braga Se você não entendi No assito Que eu vou ser dito Brenos é praga Se essa dupla Eu vou botar o craze Você na massa Pera o seu nome Não é graze Você falou de katana Só que essa gente Deixou lá pela primeira fase Mas vocês podem ter certeza Que essa rima fora Tem atitude Do que adianta Falar de katana E descada Se a tua faca Aqui ela tem dois gumes Deixe nos comentários Os melhores MCs Hein rapaziada Sempre se inscreva no canal E deixa o like Espero que esteja curtindo o vídeo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Agradeço a você de coração que assistiu o vídeo aqui, deixou o like, se inscreveu, ativou o sininho e deixou nos comentários sugestões de temas. Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimas Logadê? Agradeço a você sempre de coração por estar sempre me apoiando, sempre estar assistindo o vídeo aqui e estar ao final. Espero que você entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então eu preciso sim mostrar o rosto, fazer reações junto com vocês e também às vezes de quando fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimas Logadê. Espero que entenda e você compreenda de verdade esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimas Logadê. Sei que vocês estão acostumados com compilados, mas agora o canal de reação. Espero que você entenda de verdade e espero de coração que você entenda e sempre me apoie. Agradeço a você e deixe nos comentários. Qual o melhor MC, qual o melhor flow, qual o melhor encaixado no beat? Aquele round eletrizante, aquele bate e volta que pegou fogo, aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimas Logadê. Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de encaixado no beat. Sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimas Logadê. Rumo aos 600 mil inscritos e deixe nos comentários o que está achando desse novo formato aqui de fazer vídeos para o canal Rimas Logadê. Tamo junto, é nóis. Falou. Rimas Logadê aqui.